A presença da mulher lá já não era assim tão ativa como quando eu fiz a minha licenciatura. Então, com o tempo, foi-se reduzindo a participação da mulher, o envolvimento da mulher nas áreas em que eu estou presente. Olhando também para o setor financeiro em geral e para as áreas em que eu trabalho, eu diria que são poucas as mulheres, porque o trabalho que eu faço na área de desenvolvimento requer ir ao terreno. E muitas das vezes existe alguma dificuldade em a mulher se expor mais, sair de casa, viajar, estar num distrito desconhecido, às vezes em condições muito diferentes daquelas que nós encontramos aqui na cidade de Mapico. Então, com o tempo, essas mulheres iam funcionando e começavam a trabalhar mais em outras áreas. Então, eu diria que sim, com o crescimento e até com o progredir na minha carreira, fui encontrando cada vez menos mulheres. Entretanto, na inclusão financeira, sim, a área financeira, mas é olhar para serviços financeiros e como é que estes podem chegar à população carenciada. Um dos aspectos que começou a ser muito abordado nos últimos sete anos, cinco anos, é a questão de gênero e inclusão financeira. Então, nós já estamos com o que é um produto financeiro. Ele, pelas suas características financeiras e pelo seu objetivo, ele responde às necessidades tanto dos homens como das mulheres. Mas, com estudo, o privado mesmo a nível da região, verificou-se que havia uma necessidade de aprofundar um pouco quais são as necessidades específicas da mulher. Então, passou a haver muitos desafios à volta de inclusão financeira para a mulher. Então, aí já começamos a ter mais envolvimento de pessoas, de gênero até, de ação social, já tivemos um trabalho em coordenação com a ação social, para fazermos alguns trabalhos a nível de inclusão financeira. Então, quando já se fala de inclusão financeira para a mulher, já começamos a ter também mais mulheres lá envolvidas. Muito obrigado, doutora Tânia. E antes de passar a palavra para a doutora Bídia, deixei aproveitar e colocar aqui algumas questões que, não questões e comentários que foram chegando aqui, mas cumprimentos que vão chegando do nosso público. Temos aqui, portanto, a Joyce, que nos mandou um cumprimento. Temos aqui a Carmen, que este apelido diz-me algo, que deve ser familiar, é familiar aqui da doutora Tânia. Temos aqui a Joana, que também mandou os parabéns a ambas, pela conversa que estamos aqui a ter. Temos a Yara, que está ligada conosco. Ana Clara, também está ligada. E temos aqui também a Sheila, que também está a interagir connosco. E entrou agora também Edson, que está ligada. Então, é muito bom sentirmos que estão a acompanhar e que estão a gostar da conversa. E continuamos aqui. Se tiverem algumas dúvidas ou comentários a colocar, fiquem à vontade de mandar pelo chat também. Doutora Lídia, eu faço-lhe a mesma questão. Quando fez esta escolha de seguir medicina como formação, foi uma escolha que foi bem aceita, não sei, um familiar. E também, durante a formação, havia paridade a nível de homens e mulheres durante o curso? Ou como é que foi a sua experiência nesse sentido? Muito obrigada. Bom, relativamente à minha escolha, eu tive um grande apoio por parte da família. Fui criada por um pai maravilhoso. Faço referência ao meu pai, porque, infelizmente, não conhecia a minha mãe. Era bebê quando ela partiu. Pena por ele não estar aqui agora, tem os seus 86 anos. Mas eu admiro muito a este grande homem, a quem eu sinceramente agradeço, porque eu percebi nele que existia dentro dele uma força e ele assumia o papel de mãe e pai. Muitas vezes vemos que há situações em que uma mãe parte e deixa os filhos com o pai. Quando há segundo casamento, normalmente as crianças ficam numa situação... Depende, não é geral, mas muitas vezes as crianças ficam sem a devida proteção. Mas eu não passei por essa situação, graças a Deus, pela proteção que eu senti da parte do meu pai. E, em relação à escolha, percebi também que ele preparou-me para deixar fazer aquilo que eu achasse que fosse bom. E ele simplesmente ajudou e isso foi muito bom. Mas, também, olhando para a família de uma forma geral, tive sempre o apoio em todos os sentidos. Fui passando por situações delicadas durante a formação, porque, naquela altura, não dispunhamos de muitos recursos para transporte, para a faculdade. Vivíamos num bairro periférico, até que, nessa altura, consegui uma bolsa de estudos e fui morar para um lar universitário. E, aí, a minha vida melhorou, né? Em termos de acesso fácil. Muitas vezes ficávamos à faculdade até o final do dia, até muito mais tarde. E, vivendo mais próximo à faculdade, isso foi fácil. E, também, acho que ir para a medicina, a parte da família também tinha a expectativa de ver, não só o meu sonho realizado, mas, também, claramente, ficava à disposição, não é? Da família, para apoiar no que fosse necessário. Então, é muito gratificante contar com a família em todos os momentos, e, em particular, esta é no momento da formação. E, em relação à disponibilidade de apoio, nós, eu tive a sorte de estar numa turma, onde os rapazes, agora, médicos, desde essa altura, apoiavam-nos muito, não é? E o apoio não era uma proteção para ficarmos meninas menos esforçadas, mas era para garantir que fôssemos formados em equipe. Então, essa tarefa de trabalhar em equipa já começou há bastante tempo, durante a formação. Então, fazíamos estes grupos de trabalho e facilitavam muito o nosso desempenho. Agora, em relação à parte de igualdade de gênero, se havia equidade, se havia... É interessante que, em quase todas as áreas sociais, pela forma como nós fomos socializados, as áreas sociais são aquelas que têm mais mulheres, não é? E a medicina é uma delas. Então, a minha turma éramos mais meninas que rapazes. Mas, durante a especialidade, portanto, percebi que, quando chega o momento da especialização, começamos a ter mais homens em determinada especialidade. Por exemplo, temos mais homens nas especialidades como cirurgia e temos mais mulheres nas especialidades como pediatria. Então, isso segue um pouco aquilo que é a nossa história em termos de socialização, não é? Então, para mim, eu penso que não me faltou apoio em nenhum momento. E mesmo na altura em que tomei a decisão de optar pela área de saúde pública, que é uma área que complementa, de certo modo, a área clínica, em termos de elaboração de políticas, elaboração de projetos, de programas, que visam, de facto, alinhar aquilo que são os desafios no setor da saúde em particular, que é a área da minha formação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.